Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este aqui é um vídeo especial pra vocês. A Gearbest nos mandou este drone aqui, um X-Predator 510, para fazermos um review e demonstrar o voo dele. A galera que está começando no mundo dos drones pode adquirir esse cara aqui que é excelente, uma ótima pedida como vamos comprovar no vídeo de hoje. Aqui na descrição tem os links pra você conferir, então confira agora, o preço é muito bacana, é uma excelente entrada para você no mundo dos drones. Vamos fazer esse breve review e hoje mesmo já vamos fazer o voo com o drone para demonstrar as características. Você que deseja aprender a pilotar drones, sem dúvida esse X-Predator 510 é uma excelente porta de entrada, afinal você pode praticar bastante com ele e aí com o tempo verificar os outros modelos de drone que a Gearbest oferece, que tem muitos quadricópteros lá no site deles para você conferir. É um drone relativamente pequeno, você tem aqui as quatro hélices, ele vem com hélices extra, e é interessante que venha, pois você pode cometer batidas com o seu drone ao longo do aprendizado. Vem com esses protetores aqui, que muita gente voa sem eles, ele é encaixadinho aqui, bem fácil de encaixar. Demarcados, para você saber onde colocar, esse aqui é o B. Eu aconselho, pelo menos no início, você deixar o protetor aqui, pois com certeza você pode bater em uma parede, por exemplo, e aí esse protetor já garante que a hélice vai se manter. Então você encaixa ele desta forma aqui. Ele tem câmera, câmera embutida, que você consegue visualizar as imagens em tempo real e fazer vídeos e tirar fotos. A câmera dele está aqui, é uma câmera de 720p, ou seja, já filma em HD. Veremos algumas imagens do drone daqui a pouquinho, neste mesmo vídeo. E é muito simples de operar ele, tem a chave liga-desliga aqui. Neste ponto você coloca o cartão, não sei se dá para enxergar ali, mas a entradinha para o cartão, que vem junto também um cartão de 4GB para você fazer filmagens e tirar fotos. E aqui atrás é o conector da bateria, esse conectorzinho aqui, essa tampinha. Você abre assim. Aqui é a antena dele. O tempo de voo, a autonomia é de aproximadamente 6 minutos. Aí você já consegue fazer algumas coisas. E ele voa aí até uns 30 metros de altura tranquilamente. Vamos mostrar agora o controle para você. Vem esse controle que eu achei bem bacana também. Ele tem um botão de retorno para o drone retornar à origem do transmissor. Um que liga e desliga as luzes. Um de início e parada do movimento das hélices. Tem uma opção aqui que você estabiliza o drone. Foto e vídeo. Tirar foto, iniciar e parar vídeo. Aqui os trimers para ajuste fino do joystick. E a operação dele é muito simples. Aqui você sobe, aqui você desce, aqui você gira em torno do eixo para a esquerda, gira em torno do eixo para a direita e aqui você vai para frente, para trás, esquerda e direita. Então é muito simples de operar. Aqui você tem um botão de velocidade. Tem três opções de velocidade para a resposta mais rápida também por parte dos comandos. E tem um botão aqui, turn, que você consegue fazer até acrobacias com o drone. Vamos ver se eu consigo fazer alguma. Pois, para quem não sabe, eu não tenho experiência com voos de drone. E agora estou começando a engatinhar aqui com este modelo que a GearBest mandou para nós. Então, o giro em torno do próprio eixo é essa movimentação assim. Para frente e para trás. Direita, esquerda. E, claro, subida e descida. Estes são os comandos ali do joystick. O que é bem interessante também é a tela que você pode prender aqui em cima do controle. Ela abre assim. Tem esse protetor aqui para o sol. Bem legal. Você guarda ele assim. Quando for usar, abre a tampa aqui. E aí você consegue visualizar a imagem do drone em tempo real. Eu vou ligar ele aqui na bancada para você ver. As luzes dele. Vamos ligar aqui. A telinha. Leva uns segundos para ligar. Já está aí a imagem do drone. Em tempo real para você ver. Esse cara vem com carregador independente. Vem carregador para o drone. E o controle usa quatro pilhas comuns. Para iniciar. Você primeiro precisa ligar o controle aqui. Joga o joystick para cima. Para baixo. E nesse instante já temos o drone controlado. Aí damos um start. E ele já está pronto aí para voar. Se eu acelerar aqui ele sai voando. Mas vamos fazer isso na rua. Vamos dar um stop. Você tem a parada de emergência. Eu quero mostrar que é esta posição aqui dos sticks. Fazendo isso você consegue parar o drone no mesmo instante. Às vezes você fica trancado em um canto. É muito útil essa parada emergencial aqui para preservar o seu drone. Ou então alguma coisa que ele possa atingir. O review breve aqui de bancada é esse. Qualquer dúvida comente aqui embaixo. Veja os links na descrição. Vamos verificar o voo desse cara. E a qualidade do vídeo. Espero que vocês gostem. Fiquem agora com o voo externo. E a qualidade do vídeo. 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 Esse foi mais um vídeo do seu WRKids Channel. Deixe aquele like aqui embaixo. É muito importante para nós. Se quer mais vídeos sobre o tema drone. Deixe seu comentário. Deixe seu pedido também aqui embaixo. Inscreva-se no canal. Se é novo por aqui. Ou se não é inscrito ainda. Tem um botão vermelho em inscrever-se. É só clicar nele. E do lado o sininho. Para receber as notificações do canal. Que aqui tem muito conteúdo. Cursos. Projetos. Tutoriais. Vídeos de review. Muita informação. Isso é engenharia. O uso intencional da ciência. Valeu audiência de sempre. Também nos siga nas redes sociais. Aquele abraço. E até a próxima.